Sra. Andami, estamos aqui numa casa já a caminhar para os 100 anos de existência. Quando e como é que tudo isto começou? Isto começou em 1930, com o Sr. Cóndido Camilo, Camilo Cóndido, que foi o meu patrão. Os anos foram passando, o filho trabalhava com ele, ficou à frente disto, foi o seu patrão que eu tive. E pronto, está na família. Continuamos sempre na família para ser de pai para filho. Alguma vez lhe contaram o porquê de terem escolhido este setor e de ter escolhido este conceito de negócio? Era uma rua muito acentuada, aqui perto da igreja, havia aqui as práticas de autocarros, havia o centro da cidade, onde escolheram aqui e depois fizeram a torrefação, porque nós também tínhamos torrefação ali na Rua dos Chãos, que trevávamos o café, a cebada, a amendoim, isso tudo. E tínhamos lá a parte de armazém e aqui vendíamos a retalha, que movíamos lá café, a cebada, o amendoim e essas coisas todas. Nós ainda hoje continuamos a trabalhar, a vender, ainda entregámos na própria casa as suas entregas, as pessoas ligam, nos fazem as encomendas, nós entregámos, continuámos como antigamente. Falava há pouco daquilo que foi todo o passado desta empresa e agora 90 anos depois é normal que muita coisa tenha mudado, porque a própria sociedade mudou também. Qual é a maior diferença que nota do tempo de então até ao tempo de hoje? A maior diferença é que nós antigamente vendemos muitos, vendíamos tudo a bolso, agora a gente tem que ser tudo empacotada. E há certas pessoas que nós temos clientes, não gostam das coisas empacotadas, os tabu, tudo a bolso, chegava aqui, olha, arranja-me um bocado de presunto, a gente cortava o presunto, agora chegava aqui, o presunto estava emplasticado, uma coisa que a gente não pode ter aberto. As pessoas não, é muito diferente, quando era a bolso vendíamos muita coisa mesmo. Agora também mesmo os cafés é tudo em pastilhas, essas coisas, pronto, mas também vamos seguindo, seguindo, vamos também vendendo em pastilhas, vamos tendo essas coisinhas todas. Porque eu ainda sou do tempo do azeite com a máquina, a vender o azeite, a vender essas coisinhas todas a bolso. Agora quase não se pode vender nada a bolso. Antigamente a própria compra era uma experiência no fundo, não é? Sentia-se muito mais, tocava-se, havia muito mais os sentidos apurados, não é? É muito diferente agora, mas estamos a seguir o caminho de agora. Vão acompanhando aquilo que é a evolução, mas ainda têm muitos clientes desde então. Temos muitos clientes antigos e ainda continuamos a levar clientes a casa deles, as coisas. A Bracarense é um nome que acho que toda a gente conhece. Desde muito pequena conheço a Bracarense, desde funcionários que já partiram. O bacalhau é indispensável aqui. Uma pessoa que está habituada, volta sempre. É uma referência da cidade, a Bracarense. O que é que considera que atualmente vos torna únicos em comparação com as outras empresas do vosso setor? Temos a torrafação, embora nós agora não torramos cá onde era na Rousos Chãos, porque não podíamos que nós torramos a lenha, não podíamos. Temos outras firmas que eu tenho a torrar em Vila de Conde e temos na mesma o café, a torradinha fresquinha, a cebada, os amendoins, as especiarias e tudo. Nós temos que ninguém tem certas coisas que a gente tem. Continuamos a ter partes de secretaria, queijo, sal de bocão, as partes de serviço, presunto preto, essas coisinhas todas. Tentamos acompanhar e temos a... acho que em algum lado não tem isso e nós temos as coisinhas. Tem a sua preta destitiva, não é? Essas ofertas. Quando olhamos para o futuro, Sr. António, de que forma é que vê a torrafação Bracarense? Qual acha que são as perspectivas futuras desta empresa? Isto vai continuar sempre. Eu acho que esta loja nunca vai fechar. E quem acha que vai fazer a sucessão desta empresa? Será familiar? Será pelos funcionários? Eu, porque que vejo dos meus patrões, isto é sempre família, nunca mais sai da família. É um negócio que está muito no gosto daquilo que já é família. Gostam deste, é, gostam deste. Há quantos anos trabalha cá? 33 anos. Ao longo destes 33 anos, o que é que recorda como a maior peripécia, a coisa mais curiosa que lhe aconteceu aqui na empresa? Eu ia distribuir a mercadoria numa motinha de três rodas. Ah, sério? Há alturas que até virava a carrinha, que andava sempre. Chega bem aqui e mantinha uma encomenda e entregara as casas. Mal chegava, ah, desde aqui é outro. E era isso que nunca mais me esquece, que quando me vi para cá, que era difícil, é uma coisa que nunca mais esquece, não é? E com maior saudade, o que é que recorda, Sr. António? Gostava que certas coisas que a gente podia ter aqui a se vender assim, ou publicou o urso e assim, que tivesse melhores condições que me deixasse trabalhar melhor, não é? Saudades tenho, tenho saudades dos patroões e tudo, tudo isso, porque infelizmente já estive cá, já passei por dois patroões, não é? E custou um bocado. Claro. Porque os meus patroões, é como família, é família. Estou aqui há muito ano, pronto, e cá estive. E vai acompanhando sempre a descendência, não é? Sim, sim. E agora já tenho a minha filha também aí, há uns tempos também, a trabalhar. E aí